No último vídeo eu falei sobre a nova ferramenta que jogaram aqui no meu colo, né? Ela tá aí na tela, né? Eu falei sobre verificação de links de afiliado, caso você não tenha assistido, ó, clica aqui abaixo na descrição que eu vou deixar por completo o que eu falei sobre a verificação de link de afiliado que você vai amar, sinceramente você vai amar. Isso aqui é muito surreal, é assim, nunca vi nada parecido nem os gringos, hein? Nem os gringos fizeram algo assim. Os caras que programaram essa ferramenta, eles são literalmente monstros, tá? Eles estão fazendo baseado na estrutura de Google, então o negócio é louco, tá? Parece besta, né? É um negócio tão simples, ali uns botões, aqui minha tela é preta, aqui, né? Então, mas são botões aqui. Mas o que tem por trás aí desse algoritmo que literalmente é uma inteligência artificial, você não imagina, ó. Voltando aqui, caso você não me conheça, eu sou o Sandro Mingorance, né? Já vou pedir pra você deixar sua curtida, comentários e compartilhar logo esse vídeo pra todo mundo que quer anunciar na internet de forma simples e rápida, e põe rápida nisso, tá? Isso aqui é algo assim, é sério, eu não posso testar ainda, mas eu tenho que mostrar algumas coisas que isso aqui faz, porque você não vai acreditar, é algo muito, muito além do que eu já vi. E, ó, vamos começar aqui, ó, buscar links no YouTube. Se você vende já pela rede de display e você faz aquela estratégia que é muito boa, que tá no mercado, vários afiliados estão ganhando muito dinheiro com isso, aquela estratégia que você vai e pega os vídeos revis da galera que tem por aí para um determinado produto físico ou infoproduto, né, o famoso produto digital. Aquilo ali é uma encheção de saco, tão grande, mas tão grande, que você tem que ficar clicando no vídeo, olhar o vídeo, ah, esse vídeo aqui, é, tá certo, tem no título, tem na descrição, ou seja, tá falando do produto. Você vai lá, botão direito do mouse, copiar o link, colar num bloco de nota, e você vai fazendo seu bloquinho. E aquilo demora pra caramba, meu, aquilo é muito chato. Adivinha? Isso aqui faz pra você em segundos, e não é só isso. Por quê? Se vamos supor que você fique lá duas horas, você já tá no, sei lá, 200 links que você pegou. Ah, Sandrinho, não existe isso. Ah, existe. Coloca fórmula negócio online, funciona, é bom, é confiável, vale a pena, não reclame aqui. Coloca isso lá no YouTube, coloca o curso do Alex Vargas, coloca lá e me fala quantos links você consegue pegar. Eu te juro, se você ficar o dia inteiro, você não vai conseguir pegar todos. É muito link, é muito, mas muito link. O que vai acontecer? Essa ferramenta vai pegar, porque ela vai pegar pela tela do YouTube, igual você tá fazendo. Ah, Sandrinho, é só isso, eu vou lá e faço, eu não preciso pagar nada. Tá bom. Só que eu duvido que você consiga fazer o que ela vai fazer. Ela vai pegar link oculto, ela vai te mostrar visualizações, ela vai te mostrar quais são os links que estão com as palavras-chave certas. Olha, eu duvido que você consiga fazer isso na mão. Eu duvido nada, eu aposto com você se você fizer isso na mão. Eu aposto, você não consegue fazer isso na mão. Eu já testei muito. Não é à toa que isso aqui é uma funcionalidade que eu pedi para esses programadores aí totalmente nerds. Desculpa eu falar isso, mas é verdade, eu vou fazer o quê? Eles são muito cabeça, mas muito. Putz, são... é surreal, é surreal. Então, o que que acontece? Esse negócio aqui vai te trazer em poucos minutos, poucos minutos, isso eu tô falando em tudo, né? Que aí é uma conversa aqui, ele vai te pedir algumas informações, tal, tal, tal. Em poucos minutos ele te traz uma enxurrada. E tudo muito certo. E eles já me avisaram que não vai ficar só nisso não, tá? Essa ferramenta aqui vai ter mais de 100 funcionalidades. Eles já deixaram claro também que não vai ser agora, porque é a versão 1.0, mas vai ter várias versões. E agora, no começo, que tá muito, muito perfeito o funcionamento dela, eles vão deixar um preço muito acessível. Mas muito acessível. Então, ó, não tenho como falar mais nada, porque ela ainda não está à venda. Mas, já fique esperto aqui no vídeo, no meu canal, quando eu colocar entre colchetes escrito ferramenta, eu vou contar a verdade, vou mostrar tudo que ela faz. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e não se esqueça de assistir o outro aqui também. Eu fico por aqui, pois eu fui!